Olá, estamos de volta com o repórter NBR, com as notícias do governo federal. E o ano de 2018 começou com bandeira verde. Isso significa que o consumo de energia não terá custo adicional. Quem tem mais informações é o repórter Ney Pereira. Olá novamente, Ney. Olá, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, o acionamento da bandeira verde indica condições mais favoráveis para a produção de energia hidrelétrica no país. Mas mesmo assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, recomenda manter as ações de uso consciente e combate ao desperdício de energia. Em outubro e novembro, em razão dos baixos níveis dos reservatórios e também da escassez de chuvas, a bandeira tarifária adotada pela ANEEL foi a vermelha patamar 2, a mais cara do sistema, com um custo, com uma cobrança adicional de R$ 5,00 para cada 100 kWh de energia consumida. Já em dezembro, a agência reguladora baixou a bandeira vermelha para o nível 1, com cobrança de R$ 3,00 para cada 100 kWh. Ora, a taxa extra se deve ao acionamento das usinas térmicas, que têm um custo mais elevado para a produção de energia. Carol? Obrigada, Ney. E o IGPM, índice que corrige o aluguel, terminou 2017 com deflação. A variação acumulada no ano, de janeiro a dezembro, foi negativa em mais de 0,5%. A imobiliária do Hermes administra 500 contratos de aluguel. Na hora de renovar a locação, em 2017, 90% deles mantiveram o mesmo valor. Para o proprietário, é muito mais interessante negociar o valor do aluguel, mantendo um bom locatário, do que o imóvel desocupar e colocar o preço no mercado a um preço mais baixo. Localização, tamanho e estado de conservação são alguns dos fatores que influenciam no valor do aluguel. Já na hora de reajustar o contrato, a maioria usa o índice geral de preço mercado, o IGPM, que fechou o ano negativo, ou seja, com deflação. O IGPM teve queda de 0,52% em 2017. Foi a primeira vez, desde 2009, que o índice ficou negativo. O resultado também é a segunda taxa anual mais baixa desde o início da série histórica, há 28 anos. Essa queda foi importante porque foi a segunda queda da série histórica no fechamento do ano que o IGPM registra. Em 2009, por conta da crise nos Estados Unidos, do subprime, essa crise contaminou também a Europa e chegou a países emergentes como o Brasil. Para este economista, o IGPM negativo dá mais poder de negociação para o inquilino. O inquilino tem agora, vamos dizer assim, um poder de barganha maior. Ele pode chegar agora no proprietário e falar, bem, olha lá o nosso indicador de reajuste. Então, eu gostaria que o nosso valor do aluguel fosse reajustado para baixo. Bem, o proprietário também, ele tem que olhar as condições de mercado, ele tem que ver o imóvel dele, olhar o preço dos vizinhos e realmente analisar, tá certo? De tal maneira que ele vai ter uma certa pressão de ter que reajustar esse contrato para baixo. O mercado financeiro eleva a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,70%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação permanece em 3,96%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75%. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, voltou a defender as reformas do governo como a da Previdência, para que a autoridade monetária continue com a política de redução da taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, em 7% ao ano, a Selic está na mínima histórica. Sobre a inflação abaixo da meta em 2017, o presidente do Banco Central atribuiu em uma entrevista a uma rádio a queda no preço dos alimentos, que teve redução média de 5% no ano passado. Segundo ele, a inflação está bem comportada. O Plano Nacional de Combate à Febre Amarela, que está sendo debatido com estados e municípios, será apresentado agora em janeiro. Foi o que anunciou o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A espera aqui é por proteção. Nos últimos dois meses, tem sido assim em unidades de saúde das zonas norte, sul e oeste da capital paulista. Milhares de pessoas enfrentam fila para receber a vacina contra a febre amarela. Eu vim porque a gente tem que se prevenir, né? E como está acontecendo tudo isso que está acontecendo com a febre amarela, eu nunca tomei a vacina e resolvi participar e tomar a vacina. Fabiano foi com a filha tomar a vacina. Como está tendo esse surto, e aqui a gente mora perto do horto, essas coisas todas, então vamos tomar para ficar já protegido, ficar tranquilo. Uma dose é suficiente, mas a pessoa só fica protegida depois de 10 dias. A vacina é segura, mas gestantes, mulheres que amamentam bebês com menos de 6 meses, crianças menores de 9 meses de vida e pessoas com problemas de imunidade não devem tomá-la. Até o momento, ninguém contraiu febre amarela na capital paulista. Para proteger a população, as autoridades de saúde pretendem imunizar cerca de 2 milhões e 800 mil pessoas. Para isso, 131 postos de saúde oferecem de graça a vacina no município de São Paulo. 90 deles ficam na zona norte da cidade, onde foram registradas as primeiras mortes de macacos causadas pela doença. Apesar de não transmitirem a febre amarela, a contaminação de macacos mostra a presença do vírus em uma região. Por isso, além de imunizar a população, outra medida que vem sendo tomada é o fechamento de parques e áreas verdes em locais de risco. A importância é evitar uma possível contaminação de pessoas, né? Porque se você tem vírus circulando, é porque tem insetos transmitindo a doença, né? Se tem macacos adoecendo, morrendo, tem vírus ali. Se uma pessoa entrar ali que não estiver vacinada, pode adoecer, né? Ao todo, 25 parques estão fechados. Este, na zona oeste da cidade, é um deles. O aviso no portão é claro. E quem está acostumado a frequentar o lugar, como este casal, sente falta da área verde, mas entende o motivo do fechamento. Não dá para ficar bravo porque a gente entende que é questão de prevenção mesmo, da saúde. Sabemos que é o melhor para nós nesse momento, apesar de fazer falta. Para reforçar a prevenção da doença, o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 16 milhões de reais. Segundo o ministro Ricardo Barros, o plano de combate à febre amarela, debatido com estados e municípios, será apresentado nos próximos dias. A nossa política está sendo articulada com estados e municípios. Nós tivemos uma videoconferência essa semana com todas as vigilâncias de estados e municípios para nós articularmos a forma como vamos agir. E anunciaremos, dia 9 de janeiro, a política de enfrentamento à febre amarela para o ano de 2018. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri